Salve Máfia! Belezinha? Aqui é o Victor continuando o Guia da Platina Fácil, Dark Souls Remastered, exatamente onde a gente parou, ok? Severina, nível 32, a gente tinha feito os farms do fragmento grande de Titanita e também da Titanita Verde, tá? No final do capítulo passado, então como eu falei, a gente vai correr de a pé agora até o André pra fazer alguns upgrades, ok? Já descansamos nessa fogueira, vambora! Quem não sabe o caminho já fica aí certinho. Vai que desculpa mais um aqui, né? Nossa, sem vergonha! Pra cá! Pra cá Cuidado com o Roller que tá aqui na esquerda, né? Ah, é sempre ele consegue pular, ele é terrível. Pera, mantenha a calma, senão eu vou chutar sangramento aí, azeia do caldo. Olha, desse aqui. Flechinha de alma na cara. Sobe a escadinha. Muita calma. Rola desse aqui. Sobe aqui, ó. Rola aqui também. Aliás, quando você estiver fugindo assim, só rolando, o ideal é nunca focar o inimigo, entendeu? Saindo das profundezas. A gente vai pegar o atalho aqui do santuário. Vou comprar... Três desse aqui. O resto regresso é uma coisa que a gente vai usar muito lá pra frente, tá? Vai ter uns outros farms bem insanos, mano. Bato com o ratinho, por que não? Presente da 481, gente. Agora você nunca foca esses inimigos etapa. Não tem людей. De manhã precisa ok漂ые de fogos... Não tem muita... Mas toque logo há café e alguém vai pegar o celular, sabe? Bem... Se você quiser, fique seguro. Se você quiser, fique seguro. Obrigatório. Esse é o anel no Dark Souls. Você não precisa pegar todos os anéis, tá? Isso aqui a gente aumenta a duração do efeito feitiço. Tipo, quando eu uso pra mim ficar invisível. Ou um efeito de andar em silêncio. Esse anel aqui aumenta o tempo, entendeu? Mas ele não é obrigatório. Quanto tá custando isso aqui? 2, mas não é tão caro, né? 3, mas não é tão caro. Ok. É, beleza. Compramos tudo dele. Milagres, deixe pra depois. Piromante já vai tá aqui, né? Ah, eu vejo ele. Sim, eu... Oh, sim. Eu... Eu... Oh, realmente? Eu... 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 Sim, um... Eu... Eu... Tenho... Eu... Me... Eu... Eu tenho minha missão e você, sem dúvida, não devemos deixar essas caras nos enfrentarem. O que é isso? Ah, por que é isso? Eu poderia smithar alguma coisa. Por que não lanchá-la? O que é isso? Evicente! Eu poderia lanchá-la! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E a alabarda 10. Aqui as armas normais vão ter mais 15. Então a alabarda 10 no esquema e forçar a arma. O que é a Claymore? Acho que falta o fragmento de titanito. Claymore mais 6. Reforçar a arma. Claymore 7. 8. 9. 10. Claymore 10. Então a gente tem duas armas mais 10 agora. Ficamos só com 9.000 souls. Vamos embora. Subir nível? Dá para subir um nível só. Coloquei um conhecimento para liberar um slot. Atribuir magia. Flash de almas. Flash de almas. Flecha de almas. Ela coloca mais uma. Eu tenho 24, flecha de almas. Agora. 8 grandeth. Flash de almas. E 30 flechas normal. Ah! Eu não poderia ter descansado nessa fogueira. É um animal, né cara? Agora que já estamos aqui, então não vamos perder a viagem, não, mano. Vou fazer o seguinte. Já aproveito para a gente matar a borboleta. É meio xarope, mas a gente mata. Vamos para cá. Não poderia ter descansado na fogueira. Era para fazer esse upgrade que eu fiz lá na fogueira dos profundezes, entendeu? Vamos testar um pouquinho a Claymore. Claymore 10, 206. Ela é o mesmo peso da Labarga, então a gente não ficou pesado, né? Ah, é um hit só, mano. Vou ver com uma mão. Uma manhã e dois hits. Essa névoa que tem nessa área aqui é uma enchessão de saco, mano. Mas tem que entrar no parque do Soler Já posso entrar, já ajudou um monte de gente no co-op Aqui é o Malminha Os dois aí Roxo Aqui é o seguinte, tem uns cavaleiros de pedra aqui Que tem dois drops obrigatórios dele O escudo grande de pedra e a espada grande de pedra Se não dropar agora a gente vai ter que vir depois Pra conseguir pegar elas Pelo menos é hitkill Mantei a maior distância possível O cara se escondeu atrás da arvorezinha Nossa senhora Por nosso azar o drop deles não é muito comum O que é isso aqui? Opa Esquiva bateu Mantei 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 A CIDADE NO BRASIL Aqui é o começo de tudo Show de bola Quando você está no começo de tudo O caminho é totalmente pela esquerda Para ir no chefe Quando você está aqui, você vem pela esquerda Aqui E aqui, subiu aqui já é o chefe Deixa eu só matar esse cara de pedra Cadê ele? Tem uma ali Ah, dropou a espada grande de pedra Mas o escudo não dropou Então não vou marcar não Espada grande é um drop obrigatório Isso foi Tem só mais um caminhozinho aqui Para pegar Não é obrigatório também, mas tem Deixa eu achar ele Aqui, olha Fica avisando aqui Esses bichos que dropam o musgo verde Flor verde, aliás 2-5-9, um forte Com muita calma Tem um buraco ali na frente Nossa, da cara do gol, mano Aqui A third verde aí Alma de cavaleiro orgulhoso É uma escuridão É uma escuridão Fudida, né Aqui é o começo de tudo Espera aí Tem mais uma entrada aqui, mano Aqui, olha Aqui Música Que agora é um pulo, mano. Cuidado, que é fácil de morrer, hein? Tá. Aí novamente começa onde tá a fogueira ali, ó. O chefe aqui é tranquilo. Só na magia você mata fácil ele. O problema é que a magia dele também arrebenta a gente, entendeu? Limpamos a área e matamos todo mundo, hein? Se você estiver em estado vivo, você pode chamar a bruxa Beatrice aqui pra te ajudar na batalha. Ela sozinha já consegue matar o chefe também nas magias, tá? A gente não vai chamar não. Vambora. Caramba. Seguindo as magias, o Bougui persegue, mano. Ai, cancelou a minha. Acertou. Ah, tranquilo demais, a gente tá bem forte já. Tá morta, borboleta de luz lunar. Aqui a gente vai pegar o Brasil encantado, que é obrigatório, encantado não, Brasil divino, encantado lá pra frente. Prazer divino e osso do regresso. Osso do regresso. Um ponto na vitalidade, um ponto na inteligência. Não gaste as almas de chefe em hipótese alguma. O seu jogo vai se tornar muito mais difícil depois. Eita, toma aqui na cabeça, tio. Eita, toma aqui na cabeça, tio. Eita, toma aqui na cabeça, tio. Eita, toma aqui. Vai descendo Marca bem o caminho pela parte Ele é meio confusa, tá? É pela florzinha Você vem pra esse lado aqui Existe um glitch, tá? Que os caras conseguem pegar infinitamente o drop desse lagartim aí, tá? Qualquer coisa em outro vídeo eu ensino pra vocês Mas acho que nesse lagartim aqui específico não dá Tem uns outros corretos pra fazer isso Peguei todo o set de couro aqui Flash, etc Que terá um cavaleiro negro um pouco mais forte que o que a gente já encontrou Tomou um espetado da Claymore, hein, mano? Meu Deus do céu, velho Um pedaço de Titanita Azul Escudo do Brasil é obsejante Esse escudo aqui é ótimo, mas eu acho que eu não vou aguentar levar ele, mano Uma pena, velho No momento não Fiquei pesado Deixa eu ver se eu tirar uma peça de roupa Ainda pesado Ainda pesado, mano Deixa pra depois Depois a gente usa ele E depois a gente usa ele E aí E aí E aí E aí Mandando-se eu vou descansar aqui E aí E aí E aí E aí E aí Eu já descansei na fogueira ali Então tá Descansei, né Descansei porra nenhuma Deixa eu ver aqui A oito oissos, mano Não, acho que eu descansei sim Porque aqui eu não acendi a fogueira, mano Eu não lembro por quanto que ela vende os feitiços dela ali, entendeu? Eu tenho que comprar todos, mano Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não dá pra enxergar nada, cara Esse bicho dropa o pedaço de titanita azul, tá? É um drop muito comum, mas ele dropa Se acertar em mim é o mesmo dame que ele levou ali Ah, meu Deus do céu Quero matar todos Já que ele, ali vinha Rápido 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 se puder pra cá O ponto ideal é aqui Um Dois Mais Olha pro chão Tem um buraco Tem que ver certinho O lugar que elas vão atacar, mano Mas é meio chato Não caiu Fica aqui mesmo, calma Vai, vai Tem que demora pra usar a magia Boa, cara, acertou de novo Tá vendo a posição que eu tô aqui? É bem aqui no lugar específico Que ela nunca te acerta Foi pro saco aí Mas foi mais ou menos a marcação daquele bagulho ali Isso aqui Essa plantinha aqui Dois pulos pra frente Mais ou menos na posição que ela não te acerta Então vem pra cá Agora E mesmo Pode sair do jogo O load no play 5 Acho que tá mais rápido nessa parte aqui, mano Quantos segundos? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito segundos pra sair e voltar do jogo, mano Esse bicho é muito resistente à magia, tá? Só pra começo de conversa Oito segundos pra sair e voltar do jogo, mano Decidão Estão Nossa, sorte que ele estumou de novo. Então, você é o maior doce. Sou o sol. Eu venho de uma idade antes de você. Então, antes de me desaparecer, minha casa, Ulisse, minha esperança é passar por você. Será que isso vai ser um apoio? Eu vou ter uma espécie de agradecimento. Eu sou desculpa além de uma palavra. Então eu grito. Há muita necessidade. Próximo de me sumir da minha signature. Eu sobe essa escada aqui primeiro. Para esse cantinho aqui. Cuidado meu irmão. Alma do Guerreiro Carajoso. Volta. Ignora essa escada aqui. Ok. Ok. Agora ela deixou a marca dela ali. Independente de você estar em estado vivo ou não. Ela deixa a marca dela. Essa armadura de cavaleira. Com esse lino sonho a gente consegue usar. Com esse lino sonho. Eu sou Daska. Eu sou desculpa. 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 É um desculpa. Eu sou desculpa. Vestido Antiquado Vestido Antiquado Ficou de cor agora Lembro do Ravel Que eu falei que a gente não ia matar ele lá no começo Vamos matar ele agora, esse sem vergonha Vai ser agora Vamos buscar ele Grande alma do soldado sem nome Vai subindo aqui Lembre-se, gente Para você que está começando a odar É que memorize sempre o mapa Porque isso é meio caminho andado Para você conhecer o game Cuidado que o Ravel está aqui sempre Tomou o backstab da Claymore Toma o backstab aí, mané Toma outro backstab aí, mané Toma outro Se aprender Se ladrão Tudo que eu entendo da história do Ravel Ele é tipo Como se fosse, sei lá Um assassino de aluguel, tá ligado Tipo, trabalha com o Gwyn, mano Posso estar enganado, velho Tudo que eu já li sobre ele Até porque, tipo, ele iria lá Para o Piccolo Zarco Dragões no 3 Para derrotar O rei sem nome, né Ele está lá, mano Para matar o rei sem nome Então é isso Peguei um anel de Ravel ali Que aumentaria a carga máxima Mas é sem condição de a gente usar A gente não pode perder Nosso dano de feitiço, né Vamos voltar o caminho todinho Será que por aqui é mais rápido? Deixa eu ver Acho que é, hein, mano Eu acho que por aqui é mais rápido A gente já entra no pacto Do Guerreiro do Solar Vamos fazer isso A gente volta no Burgo Lá no começo do game Acho que aqui Quanto esse tipo de inimigo Eu vou com a minha alabarda Eu vou jogar uns itens aqui fora Não, espera aí Eu vou jogar uns itens aqui fora Porque não tem condição nenhuma Você pode vender para cobrar uma Depois no santuário, tá Alguns desses itens, mas O dinheiro que ela paga é muito pouco E a gente não vai poder falar com ela Nessa jornada aqui também Deixa tudo que é no chão Olha quantos escudos O dinheiro que é o dinheiro que vai fazer Eu vou jogar um pedido Agora eu vou jogar um pedido É porque não tem condição Agora eu vou jogar um pedido Vai ficar muito bem Porque você pode vender para o dinheiro Se não tiver Eu vou jogar um pedido Eu vou jogar um pedido Se não tiver Então eu vou jogar um pedido O que é isso? E tenho 99% de certeza de que isso vale para fogo também. A piromancia, a milagre, tudo, você leva mais dano. Não é só o feitiço azulzinho convencional, não. Calma. Calma. Rezar no altar da luz solar, mesmo sem a gente tendo as 25 de fé, que ajudou o pessoal no co-op. Só com oito já pode rezar, aprender o gesto, glória e o sol e aderir ao pacto. Ganhar uma lança elétrica. Só tem duas medalhas, os caras que chamam no co-op, os caras não chamam o bebê de solar, só duas vezes chamaram. É só ajudar a galera, agora que a gente é guerreiro da luz solar, toda batalha que você ganhar no co-op é uma medalha. Tem como farmar também off, tem uns inimigos que dropam ela, mas é bem xarope o esquema. Então tá isso, tá feito. Descansamos aqui pra garantir. Eu acho que é isso, hein, Mafia. Obrigado demais a todos aí que acompanharam o vídeo. Tá aparecendo no final a playlist completa. Acho que esse vídeo rendeu aqui, a gente matou a Hydra e tudo mais. Pegamos set completa aí que é preciso pro feiticeiro, né. Só vai ter um catalisador melhor depois. É isso. Tamo junto, um abraço, valeu e até a próxima. É nóis.